Se você tocar as suas músicas desse jeito, o nível do seu violão vai lá nas alturas. O que a gente vai fazer hoje é simplesmente épico. E aí galera ligada no canal, Jean Pacheco aqui, trazendo mais uma aula fascinante de violão. E o que a gente vai trabalhar hoje vai te deixar de queixo caído. É muito lindo! Hoje nós vamos transformar o tom de Mi maior com acordes simplesmente lindos. Mágicos, fascinantes. O resultado é realmente maravilhoso. O nível do seu violão vai lá para as alturas. Mas antes não se esqueça de dar aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal. Ative as notificações, se inscreva no canal. E também te convido a me seguir no Instagram. Todo dia rolando conteúdos sensacionais de violão por lá. Você deve estar muito acostumado, violonista iniciante ou até mesmo intermediário, a tocar no tom de Mi maior esses acordes. Mi. Si. Dó sustenido menor. E Lá. Nessa sequência que a gente toca um milhão de músicas, não é verdade? Mas como num passe de mágica, hoje a gente vai fazer algumas substituições para esses acordes. E os resultados são incríveis. É cada substituição mais linda que a outra. E para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu preparei um bônus, uma surpresa. Vai ser um movimento muito lindo que a gente vai fazer, além das substituições de acordes, e que também vão dar um ar muito mágico, muito avançado para as músicas no tom de Mi maior. Então fica comigo até o final. Primeiro eu vou passar uma substituição de acordes que a gente vai utilizar nesses quatro acordes quando a gente estiver tocando em forma de batida. Não importa se no violão de nylon ou no violão de aço. Mas se a gente for fazer em forma de batida, a gente vai tocar esses acordes desse jeito. A gente vai fazer o Mi. E aí a gente vai arrastar esse desenhozinho do Mi, olha, lá para a sétima, oitava, para a nona casa. Certo? A gente vai fazer esse mesmo Mizinho, só que aqui na nona casa. E esse acorde vai ser chamado de Si com décima primeira e o baixo de Mi. É um acorde lindo, bem aberto. A gente arrasta mais um tomzinho para cima, duas casinhas, e esse dedo indicador a gente volta a uma casinha. Vai ser um Dó sustenido menor com sétima com baixo de Mi. Lindo demais também. E aquele mesmo Mizinho a gente vai voltar e vai fazer aqui na sétima casa. Vai ser um Lá com nona com baixo de Mi. Olha o resultado fascinante dessa sequência tocada desse jeito. Agora se liga nessa substituição que vai ser dissonante. Acordes realmente fantásticos. Primeiro a gente vai fazer esse Mi com a nona adicionada, muito lindo, bem abertinho. Depois a gente vai fazer esse Mi com sétima, sus quatro e nona, só com uma pestaninha na segunda casa até a quinta corda. No lugar do Dó sustenido menor, esse Dó sustenido menor com sétima e décima primeira. E no lugar do Lá, a gente vai fazer esse Lá com sétima maior e nona. Tirei o dedinho mínimo da primeira corda, um Lá com sexta e nona. Se liga nesse efeito mágico dessa substituição. É ou não é lindo demais? Agora essa substituição é ainda mais bonita, é para tirar muita onda. Vem comigo. No lugar do Mi maior, a gente vai usar esse Mi com sétima maior e nona. No lugar do Si, esse Si com sétima, sus quatro e nona, mas nesse desenhozinho. No lugar do Dó sustenido menor, esse Dó sustenido menor com sétima e nona. E no lugar do Lá, a gente vai fazer o Lá com sétima maior e o Lá menor com sexta. O resultado dessa sequência é mágico demais. Agora se liga nessa quarta e última substituição. É simplesmente mágico. Na minha opinião, é a mais bonita dessas que eu estou passando hoje. O efeito é sobrenatural. A gente vai colocar o dedo três na terceira corda, quarta casa. O dedo quatro na segunda corda, quinta casa. E o dedo um na primeira corda, segunda casa. A gente tocando a sexta corda, que é o baixo do Mi maior, a gente vai estar fazendo um Mi sus nove. No lugar do Mi maior. Esse dedinho indicador, eu subi e fiz uma pestana até a quinta corda. E toquei baixo na quinta corda, vai ser um Si sus quatro. Tirei a pestana, voltei para a primeira corda, segunda casa. E o dedo dois, quarta casa, é aquele Dó sustenido menor com sétima e décima primeira que a gente fez em uma sequência atrás. E tirando o dedo aqui da quinta corda, mantendo essa forminha e tocando baixo de Lá, a gente vai estar fazendo um Lá com sexta e nona. Se liga no efeito sensacional da sequência todinha. É para tirar muita onda, não é verdade? Agora, antes de eu te passar aquela surpresa que eu te prometi, eu vou tocar um trechinho de uma música usando essas quatro formas para você sentir a tensão mágica que a gente consegue com essas sequências. Mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Já deixou aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal? Corre lá, é só clicar no joinha, vai me ajudar demais no crescimento do canal. E uma mega novidade, se você quer dominar tudo o que está por trás dessas construções de harmonia, de se entender todas as ferramentas para poder deixar as músicas absurdamente lindas, eu lancei o meu tão aguardado curso de violão completo na Hotmart. Clique aqui na descrição do vídeo e você vai saber tudo sobre o curso. E de quebra, vai conhecer um pouco da história musical aqui do seu professor. O curso está imperdível. Mas vamos lá, um trechinho de uma música com cada uma dessas sequências. Usando a primeira batida, eu vou tocar um trechinho da música Eu quero você como eu quero. Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bebida que eu quero, você sabe? Dê o meu mais do seu certo, um mundo particular Solve a guitarra, vão me conquistar Segunda sequência Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bebida que eu quero, faz cara de mistério Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério É pra tirar muita onda, se liga É pra tirar muita onda Se curtiu o vídeo, deixa o like Me ajuda no crescimento do canal demais Se inscreva, ative as notificações Me siga no Instagram Já tô aqui ansioso pela nossa próxima aula Deixa aqui nos comentários o que você achou Dessas substituições mágicas E ainda desse bônus pra tirar muita onda Um grande abraço, que Deus abençoe E até o nosso próximo vídeo